Música O Brasil vive uma grave crise no abastecimento de água e de energia, com impactos significativos no crescimento econômico, no clima e nas expectativas da sociedade. Não se trata apenas de um problema interno, trata-se de um desafio global, no qual o país, juntamente com as grandes potências, tem um papel histórico a cumprir. É um momento oportuno para repensar a matriz energética brasileira, especialmente no que se refere a fontes alternativas de energia. Essa é a temática desta edição de Outros Olhares. Confira! Olá! Para discutir esse tema, temos aqui em nossos estúdios hoje a professora Elisabeth Farina, professora da USP e hoje presidente da única entidade representativa do setor suco energético nacional. E o professor José Roberto Moreira, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor coordenador do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC. Então, para começar, eu vou provocar você, Moreira. Nós estamos enfrentando realmente uma crise energética no Brasil e no mundo ou se trata simplesmente de alguns ajustes que precisam ser feitos? Bom, eu não diria que seja uma crise energética no mundo. As nações desenvolvidas, elas já têm bastante suprimento de energia e como a população também não está crescendo e os hábitos de conservação estão sendo cada vez mais disseminados, os problemas que eles enfrentam na área de energia são relativamente modestos. Os problemas de energia são mais aparentes naqueles países que ainda precisam ampliar a sua infraestrutura por diversas razões, ou porque estão crescendo bem do ponto de vista econômico, ou a população aumenta, ou então a sua infraestrutura era deficiente. Então, o Brasil está um pouco nessa situação. Ele realmente ainda demanda um crescimento razoável no suprimento de energia e, dessa forma, precisa investir em alguma coisa poupuda. Por exemplo, tipicamente, nações desenvolvidas investem menos de 1% do PIB em energia e nações em desenvolvimento investem 2%, 3%. No caso do Brasil, ele precisaria investir uns 2%. Então, realmente, eu diria que falta um pouco de investimento, sem dúvida. Bete, dentro desse quadro desenhado pelo Moreira, qual seria a contribuição própria do setor suco energético brasileiro? Bom, Guilhom, o suco energético produz, de um lado, combustível líquido, que é o etanol hidratado, que vai direto no tanque, anidro, que mistura na gasolina, e produz também energia elétrica de biomassa. Então, contribui para a matriz de duas maneiras importantes. E eu vejo o Brasil com um desafio de desenvolvimento que demandará, certamente, crescimento na oferta de energia. Você não produz sequer o mais básico alimento sem energia. Então, acho que a gente tem aí uma demanda importante, né, Moreira? Em termos de um país como o Brasil e outros países em desenvolvimento no mundo, com uma população crescente, não nos países desenvolvidos, mas em outras partes do planeta, nós vamos ter aí muitas bocas para alimentar e uma demanda importante de energia. Mas, vamos dizer, o atributo fundamental da energia gerada por esse setor é que ela é uma energia renovável e é uma energia que reduz emissões quando comparado à energia que vem aí dos combustíveis fósseis. Moreira, falando da matriz energética brasileira, ela está bem equilibrada? Ela está bem equilibrada entre renováveis e não renováveis? Entre poluentes e não poluentes? Como é que você vê isso? É, o Brasil vende a imagem lá fora de que nós temos uma matriz energética relativamente limpa, né? A contribuição das fontes renováveis, ou seja, daquelas fontes que não emitem gases de efeito estufa, é muito grande. E é verdade, comparado com outros países, nós perdemos muito pouco, da Noruega, possivelmente, mas a contribuição dessa energia limpa, que é o que todo mundo busca, a tal da energia verde, a contribuição é grande no Brasil. O problema é que nos últimos anos ela andou baixando, quer dizer, a dependência dos combustíveis fósseis andou aumentando em relação à participação das energias renováveis. Isso é um exemplo meio ímpar no mundo. O mundo todo hoje está investindo até mais em energia renovável do que em energia fóssil. E o Brasil, por causa da questão do pré-sal, onde se divulgou essa reserva extraordinária, que poderia abrir horizontes econômicos para o Brasil, o Brasil andou investindo pesadamente em petróleo. Então, a matriz é ainda muito boa do ponto de vista de conteúdo verde, mas está minguando esse conteúdo verde. O outro aspecto, a gente poderia dizer se ela também é interessante do ponto de vista de diversificação. A pergunta há pouco foi sobre a contribuição do etanol. Claro, o etanol tem uma participação, eu poderia falar muito sobre, como eu vejo bem, o etanol e a bioeletricidade, mas também é importante que a matriz tenha algumas opções. Não pode depender de uma fonte primária ou de duas, dependendo de mais do que uma fonte só, é um pouco perigoso. Então, nesse ponto também, o Brasil tem muitos recursos. Dada a amplidão do nosso país, a amplidão geográfica do nosso país, nós temos várias alternativas. A energia eólica, hoje em dia, está fazendo um bom sucesso. Se fala agora em energia solar, e nós somos ricos em energia solar. E, obviamente, não podemos esquecer a hidroletricidade. Ela tem um papel primordial e ela foi um pouco constrangida por essas políticas sociais e ambientais. Ah, não posso inundar áreas muito grandes, vou deslocar a população, prejudicar aqueles que habitam lá. De fato, prejudica-se os que habitam lá, de uma certa maneira, mas se melhora a qualidade de vida da grande maioria que não habita naquela região. Então, o Brasil tem essas possibilidades e isso é um fator relevante. Há países que têm que depender quase que só de uma fonte, então a matriz é mais perigosa. André, falando dessas consequências de políticas energéticas, acho que o caso da biomassa é característico, porque desde a criação do proálcool, por exemplo, em relação ao etanol, houve altos e baixos, o governo incentiva, depois ele muda a direção, etc. Também se tentou alguma coisa na base de biodiesel, e também ficou relativamente limitado. Como é que isso tem jeito? Como é que isso pode lidar com essa questão? Bem, isso tem jeito, né? Precisa planejamento, precisa foco e precisa um conjunto de regras que são previsíveis, que são claras, que tenha estabilidade, que reduza o grau de incerteza que é natural nos negócios, e especialmente nessa área de energia que sempre está vinculada a um prazo longo de investimento. Então, eu acho que a previsibilidade é, vamos dizer, uma palavra-chave para qualquer investimento e na área de energia fundamental. Para a gente comparar o que aconteceu no primeiro programa do álcool, que respondeu à crise dos preços do petróleo internacionais, naquela época a gente produzia 2.500 litros, mais ou menos, de etanol por hectare de cana-de-açúcar, e hoje a gente está falando alguma coisa em termos de 7.000. E a perspectiva com os investimentos em inovação que estão sendo feitos é de dobrar essa produtividade nos próximos 10 anos, associado a investimentos em variedades de cana-de-açúcar, em variedades transgênicas. E eu sei que esse é um tema caro, e o professor Moreira se espera que, se você incorporar o etanol de segunda geração, se ele for bem-sucedido, etc., e ele está começando isso no Brasil, você poderia aí triplicar a produtividade. E isso certamente, vamos dizer, é um bom combustível para que você tenha a preservação dessa diversidade da matriz no que tange à biomassa. Mas eu acho que o fato do Brasil poder contar com uma diversidade, uma matriz que tem diversidade de fontes, é um grande ativo do país. Muitas vezes eu acho que se equivoca à discussão que se faz contrapondo fontes de energia. Na verdade, cada fonte de energia tem as suas contribuições, seus pontos positivos, e tem algumas deficiências. Então, o bom é você ter uma diversidade. Por exemplo, o Moreira mencionou aí, as eólicas têm uma questão de intermitência. Maior ou menor, mas tem uma questão de intermitência. No caso da biomassa, não tem intermitência, mas tem a questão de sazonalidade. Mas é uma sazonalidade interessante, porque ela é gerada em maior quantidade, exatamente no período em que você tem menos oferta de água, que é o período de seca. Então, ela complementa, em termos das estações, da sazonalidade, a energia hidráulica. E outra coisa é que ela é produzida no centro de carga. Então, está perto da demanda. Então, reduz o investimento em transmissão. E assim a gente poderia ir adicionando características interessantes da eólica, da solar, da biomassa, com hidráulica, hidráulica com reserva, a fio d'água. Talvez o Moreira pudesse falar mais sobre isso, mas eu acho que o importante é realmente tirar o melhor proveito dessa diversidade. A propósito dessa contribuição que a biomassa pode dar, eu acho que seria muito relevante examinar até um pouco mais esse aspecto da sazonabilidade. O que se discute há muitos anos é a sazonabilidade anual. O pessoal fica preocupado e fala, olha, no sudeste brasileiro as chuvas vão de dezembro a março, essa época tem abundância de água, a parte de fornecer energia de origem hidráulica fica muito fácil. O problema é, dali para frente, quando as chuvas diminuem, você precisa depender de uma outra fonte energética, que seria, possivelmente, a biomassa. De fato, esse é um grande mérito. Mas esse é um dos méritos. Nós temos que olhar outros que, por incrível que pareça, nunca sequer a ANEL, o Operador Nacional do Sistema, foi a detalhes, que é o seguinte. Um reservatório de uma hidroelétrica, ele libera um metro cúbico de água, quando ele está cheio, esse metro cúbico de água, digamos, permite gerar um quilowatt-hora. Quando o reservatório está mais baixo, está no valor médio dele, ao liberar um metro cúbico de água, ele já não gera mais um quilowatt-hora, porque tem um problema de altura, a geração depende da altura que a água cai. Então ele vai gerar meio quilowatt-hora. Ora, o fato de nós termos uma complementação térmica operando o ano inteiro, e não somente naquele momento que é a safra de cana, o fato de a gente poder contar com isso o tempo todo, ele vai permitir que o reservatório se mantenha mais cheio na média. Então, ao acrescentar um quilowatt-hora de bioeletricidade, que é a eletricidade vindo da queima do bagaço de cana, nós estamos aproveitando melhor aquela água. Então, estamos gerando, vem um quilowatt-hora da térmica a biomassa, vem aquele quilowatt-hora da hidroelétrica, e ainda se ganha mais um pouco. Quer dizer, ao lançar um quilowatt-hora de uma térmica a bioeletricidade, nós estamos também aproveitando melhor a água, estamos melhorando a eficiência do sistema hídrico. Isso não é contabilizado, quer dizer, eu acho uma injustiça, deveria se remunerar. Então, o senhor vai instalar uma térmica a biomassa? Vou. Quanto o senhor vai gerar? Ah, a minha unidade gera mil. Não, mas na prática é como se gerasse mil e trezentos. Então, eu vou dar um prêmio para o senhor. Talvez não precisasse cobrir todos os trezentos, vamos deixar uma parte desse lucro para a sociedade. Mas uma remuneração, isso não é sequer analisado e contabilizado. Eu acho que, então, a capacidade, o valor da cana-de-açúcar é extraordinário. Se nós começarmos a olhar aspectos, eu posso voltar a falar de outros aspectos deles, mas são vantagens em cima de vantagens, que se todas elas fossem exploradas, nós teríamos realmente algo maravilhoso. Eu falei há pouco da diversidade da matriz, acho que deve ser uma diversidade, mas o caso da biomassa no Brasil, ela tem uma relevância exatamente por ser um país tropical, com muita terra disponível, é alguma coisa que poucos países podem competir. Então, nós tínhamos, talvez, o dever e o interesse de tirar proveito disso, não só para o nosso benefício, mas para o benefício de outros povos e para fazer dinheiro a nível internacional. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco, desse programa de Outros Olhares, sobre fontes alternativas de energia, com a participação do professor José Roberto Moreira e da professora Elisabeth Farina. Não saiam daí, voltamos em instantes. Começamos o segundo bloco de Outros Olhares, que recebe hoje professores Elisabeth Farina e José Roberto Moreira, e o tema de hoje é fontes alternativas de energia, um desafio global. Voltamos à Bete. Quando se fala em térmicas funcionando juntamente com o sistema elétrico, a ideia é sempre de térmicas com base de óleo, de petróleo. Já é possível, e até que ponto isso é possível, fazer também com a biomassa? Então, Guilhom, tem uma coisa muito interessante, que acho que nem todo mundo sabe. Hoje nós temos pouco menos de 400 usinas de cana-de-açúcar no Brasil, 385. Todas elas produzem energia elétrica para seu próprio consumo. Então, nenhuma usina de cana-de-açúcar no Brasil compra energia da rede. Ela gera a sua própria energia. E 40% das usinas que cogeram tem um excedente que exporta para a rede e, portanto, entra aí nas nossas casas, nas nossas indústrias. Isso são as térmicas à biomassa. E hoje ela faz parte já da matriz elétrica brasileira. Na verdade, contabilizando essa energia de suprimento das próprias usinas e mais o que se exporta para a rede, a energia elétrica que vem da biomassa já representa 10% da nossa matriz elétrica. Não é pouco para uma fonte. Então, sim, a resposta é sim, as térmicas à biomassa estão aí para gerar energia da mesma maneira que uma térmica movida a diesel, a carvão, a gás, vão gerar energia. E fazem parte já da estrutura de leilões que são realizados pelo governo para garantir energia nova. Então, são feitos leilões e, em certo momento, esses leilões reuniram todas as fontes e, em outros momentos, essas fontes foram separadas, como a gente acha que deve ser. E o desenho desses leilões acaba sendo muito importante para definir essa matriz de energia nova. Você está falando de leilões separados, um só para a energia hídrica, outro só para a energia térmica, de álcool, etc. Então, em um certo momento, por volta de 2011, 2012, os leilões puseram junto eólica, que não é uma térmica, e térmicas de diferentes fontes. Isso gerou um resultado negativo para a biomassa, especialmente pela inclusão das eólicas, sem considerar o custo de transmissão, só considerando o custo de geração e sem considerar outros benefícios que a biomassa tem, como o Moreira mencionou aqui. Então, gera redução do custo de gestão do sistema como um todo, você ter a biomassa, seja porque ela completa sazonalmente, seja porque ela melhora a eficiência do uso das hidrelétricas. Isso também não está dentro do desenho dos leilões. Mas o fato de colocar a eólica comparando apenas custo de geração no leilão, sem considerar a transmissão, acabou zerando novos contratos em 2012. Isso tem reflexos nas fontes, na combinação de fontes de energia elétrica, cinco anos depois, porque os leilões são feitos para a energia nova, então eles são classificados como A-5, A-3, A-1. Esse menos 5 significa que você vai liberar essa energia, vai cumprir o seu investimento em capacidade, vai ser, está contratado para começar a produzir em cinco anos, ou em três, ou em dois, ou em um, que é a energia corrente. Então, já é muito importante esse conjunto de térmicas à biomassa, é uma realidade, elas fazem parte dos leilões, e nós fomos bem sucedidos na nossa solicitação para o governo de fazer leilões, pelo menos de produtos térmicos, separados de outras fontes, de outras formas de energia. Isso fez com que já se retornasse a biomassa para contratos de leilão. Eu acho que um termo que a Elisabeth usou e que podia ser melhor explorado para o público é a palavra de cogeração. O que significa cogerar? Qual é o impacto dessa tecnologia? A cogeração é a geração simultânea de duas fontes de energia diferentes. Então, nas usinas se cogera porque a usina precisa de calor, por exemplo, uma torre de destilação, o etanol, quando é preparado, quando sai do tanque de fermentação, ele tem 6% de álcool e 94% é água. Eu preciso agora de muito calor para remover essa água toda e ficar só com o etanol que interessa, que vai para o posto de gasolina. Então, há uma demanda extraordinária por calor na usina. Agora, também há uma demanda na usina por eletricidade. Você tem os rolos compressores que esmagam a cana e outros equipamentos, usa eletricidade. Então, numa usina, você produz, queimando o bagaço de cana e também pontas, folhas da cana, outros resíduos da cana, mas isso em menor quantidade, você queima isso em uma caldeira e você faz a água ferver e faz vapor. Ora, se o teu interesse é meramente calor, você poderia fazer ferver como numa panela de pressão da sua casa, você ferve água a 120 graus e acabou, sai um vapor que atende perfeitamente o aquecimento. Mas, se você puder aquecer a água a 400 graus, você pode pegar esse vapor agora que tem uma quantidade de energia maior e usá-lo inicialmente para rodar uma turbina e produzir eletricidade. E depois, esse vapor, quando sai da turbina a 120 graus, você usa para a sua finalidade. Ou seja, a cogeração permite que você use de uma forma muito mais eficiente a energia primária, que é a energia que está no bagaço de cana e nas folhas. Então, ao cogerar, você está produzindo a eletricidade e está fazendo o seu etanol e você está tratando de forma gentil a natureza, está aproveitando aquela riqueza da natureza para realmente atender a demanda da sociedade. E imagine, então, agora que estamos caminhando para veículos híbridos. O pessoal diz, e eu sou um dos que acredito que veículos híbridos realmente vão ocupar um espaço extraordinário. Esses veículos híbridos, na minha opinião, em grande parte, eles vão ser o que eles chamam de um híbrido com dois energéticos. Ele vai ter baterias que permitem um deslocamento de 20, 30 quilômetros, que é o caso, a Toyota explora essa linha, outras montadoras exploram. E quando você quer fazer um deslocamento maior, você vai ter que usar um combustível. Ora, no Brasil, esse veículo híbrido, ele pode ser tocado por eletricidade da cana, do bagaço de cana, e por álcool da cana de açúcar. Ou seja, você vai ter um automóvel que se desloca com emissão zero de CO2. Isso é um sonho de todos os países. Se você olha o trabalho, por que a Toyota partiu para esse tipo de solução de carro elétrico? É exatamente porque no Japão não tem outra alternativa para reduzir as emissões. Então, eles têm que pensar em economizar, tentar reduzir um pouco as emissões usando essa tecnologia. Nós não vamos reduzir um pouco, nós reduziremos a zero, porque aqui nós temos essa possibilidade. Então, essa palavra cogerar tem um significado extraordinário e um deles é realmente tratar de forma, com carinho, a natureza. Tem uma outra questão ligada a essa questão da energia de biomassa, que foi um pouco, não sei se um sonho, mas uma ideia de que se poderia tornar o etanol uma commodity e exportar, e nós seríamos o grande celeiro exportador. Isso, evidentemente, não deu certo, como nós sabemos. Por que não deu? Ainda é possível algo dessa ordem? Minha visão, Guilhom, é que para você transformar o etanol em uma commodity internacional, você tem que ter um número maior de compradores e de vendedores. Então, hoje, basicamente, tem dois grandes países, que são dois grandes produtores e dois grandes consumidores, os maiores do mundo, que é Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos superou o Brasil em termos de quantidade. Então, ele é o primeiro produtor do mundo hoje, nós somos o segundo e nós somos exportadores líquidos para os Estados Unidos. Existe um livre mercado, vamos dizer assim, entre o etanol americano e o etanol brasileiro. Então, fomentar a produção de etanol onde for possível e fomentar a mistura de etanol na gasolina em outros países, não digo que seja fácil reproduzir a experiência brasileira do hidratado na escala que o Brasil tem hoje com uma frota de 20 milhões de automóveis flex que representam 70% da nossa frota, mas a mistura do etanol na gasolina já poderia expandir essa demanda e hoje você tem algumas dezenas de países que têm essa mistura em alguns não obrigatória, outros com um teor muito baixo, uma mistura muito baixa, mas o fato é que isso pode ser estimulado e para que você tenha um mercado de commodity internacional, então você tem que ter muitos compradores e muitos vendedores. eu acho que é fundamental isso, isso daria segurança até para haver estímulo na substituição de fósseis por renováveis, uma vez que como são essa biomassa ou esse etanol vem de produtos agrícolas, você tem questões de sazonalidade, quebra de safra, então você tem vários países, várias fontes, é milho, é cana-de-açúcar, você tem mais segurança, vamos dizer assim, no abastecimento, eu acho que isso incentivaria, até daria tranquilidade para outros países adotarem com mais agressividade o biocombustível. Mas eu acho que o biocombustível no mundo já teve dias melhores, reputação melhor, a Europa principalmente passou por uma, um período em que as diretivas de transporte, de uso de combustível apontavam para uma demanda ou uma vontade de incrementar o biocombustível na Europa para uma fase em que o setor de transporte ficou um pouco de lado e eles ficaram olhando mais para a questão de emissões e de fósseis na indústria. então já o biocombustível já teve uma uma trajetória de mais foco, de mais luz do que ele tem hoje e eu acho que isso tem que ser retomado porque o setor de transporte é um dos setores que mais é um dos maiores responsáveis pela emissão de CO2 então nós vamos ter que lidar com essa questão. Olha, falando dessa questão da maior ou menor limpeza digamos assim das fontes de energia qual seria Moreira o mix de fontes mais mais eficientes mais limpas e com custo também de de implantação razoável. Bom, vamos externar aqui a opinião desse painel intergovernmental de mudanças climáticas que é o órgão oficial das Nações Unidas que faz análise técnica desses assuntos. Na opinião deles você depende de um total de umas dez tecnologias para realmente atingir esse objetivo de não deixar a temperatura do mundo ultrapassar os dois graus centígrados no futuro próximo. E quais são elas? Bom, primeiro não seria uma fonte de energia real seria virtual uma que é muito namorada muito citada é a eficiência do uso da energia também se fala muito em conservação de energia quer dizer vamos tentar atender as necessidades que nós precisamos da energia por exemplo você precisa de um banho de água quente é uma necessidade da pessoa vamos tentar atender essa necessidade não diminuindo a água nem diminuindo a temperatura vamos ver se é possível aproveitando de uma forma melhor o insumo energético a gente consegue fornecer o mesmo a qualidade de água mas gastando menos energia esse é a tal da conservação de energia o espaço é muito há oportunidades muito grandes há estudos que mostram extremados que mostram que talvez com 20% da energia primária se poderia atender a demanda quais são os obstáculos? Bom, às vezes o investimento vai ficando caro então existe tem que olhar o aspecto econômico chega uma hora que algumas economias são fáceis outras ficam muito caras por exemplo geladeira acho que as pessoas que tem 50 anos de idade em média viveu aqui a geladeira há 15 anos atrás consumia duas vezes três vezes o que consome hoje então se reduziu a conservação de energia a outra seria essas energias renováveis que nós estamos discutindo aqui a outra seria por exemplo o que eles chamam de captura do carbono então se o nosso problema é poluir o mundo com CO2 jogar o CO2 de óxido de carbono na atmosfera e isso está aquecendo o mundo a pergunta é por que você não pega a chaminé e enterra vira a chaminé ao contrário a fumaça da chaminé vamos jogar debaixo do solo e não pomos na atmosfera é importante importantíssimo hoje tem estudos que mostram que sem a captura de carbono nós não vamos atingir os 2 graus centígrados e o que que tem a outra é o biocombustível porque nós estamos falando várias outras fontes de energia que foram citadas aqui elas servem para eletricidade mas para mover um veículo se ele vai andar mais do que 20 quilômetros 50 quilômetros não pode ser elétrico um caminhão jamais irá não existe perspectiva de que um caminhão vá de São Paulo a Porto Alegre na base de eletricidade não tem eletricidade para isso ele vai ter que usar combustível então e se nós olharmos então esse assunto a captura do carbono e a produção de biocombustíveis o etanol por exemplo nós vamos ver o seguinte que captura de carbono no caso de uma usina de etanol tem uma parte dela que é extremamente simples quando você fermenta o açúcar fermenta o açúcar para ele transformar em etanol metade vira etanol metade vira CO2 e o que se faz com esse CO2 hoje? nada ele é ventado na atmosfera ele está totalmente confinado é um vaso fechado a parte líquida que sai é etanol com água e a parte gasosa é o CO2 que a gente joga na atmosfera não pode pegar esse CO2 e jogar debaixo da terra todos os tratamentos científicos dizem que sim e é a forma mais barata de evitar a emissão de CO2 isso pode ser feito com o que? com o etanol com a cana de açúcar o milho também qualquer desses processos então ele pode colaborar com a captura de carbono que é importante e segundo é fonte de biocombustível e eles são relevantes olha eu tenho aqui o número eu vou dar licença de olhar porque são números a gente não guarda tem aqui um estudo do IPCC dizendo olha para atingir dois graus centígrados nós vamos precisar gastar uma certa fortuna de dinheiro mas o mais relevante é o seguinte vamos dizer que a sociedade não aceite essa captura de carbono eles vão dizer eu tenho medo o senhor pega o CO2 põe debaixo da terra um dia esse negócio libera e pode fazer estrago pode mesmo pode matar a gente que está em volta eu não vou aceitar isso bom o senhor não quer aceitar então olha o custo da redução para o CO2 vai aumentar em 130% se o senhor não aceita isso então vamos discutir o senhor não quer correr o risco vai custar 130% mais e a outra que tem aqui mostrada é o biocombustível e se a gente não quiser utilizar biomassa porque fica brigando que não é para alimento e não pode queimar que ajuda de ação tudo bem o senhor vai pagar 60% mais por isso poxa então num caso 130% no outro caso 60% e está ligado com o que? com cana de açúcar qual é o país que tem esses dois ingredientes que podem reduzir apreciavelmente o custo de atingir o limite de 2 graus centígrados é o Brasil então nós temos na nossa mão uma tecnologia que é algo extraordinário o que eu costumo dizer cana de açúcar é um cão de caça o americano caça caça com gato ele não tem cachorro ele não tem cão caça com gato então ele usa o gato dele com milho e de uma forma extraordinária o Brasil jamais poderia fazer álcool de milho é o preço que o americano faz ele tem vários fatores que permitem reduzir mas nós temos um cão de caça extraordinário que pode caçar inúmeros resultados muito bem chegamos ao final do segundo bloco de outros olhares hoje tratando de fontes alternativas de energia um desafio global com a participação da professora Elisabeth Farina e o professor Zé Roberto Moreira não saiam daí voltamos em instantes Olá, começamos o terceiro bloco de outros olhares discutindo hoje fontes alternativas de energia um desafio global com a participação da professora Elisabeth Farina e o professor Zé Roberto Moreira Moreira vamos começar discutindo um pouco o que terminou do nosso último bloco quais são os grandes potenciais além da questão do etanol da energia de biomassa praticamente da energia de cana de cana bom, até agora acho que nós falamos de pelo menos três potenciais usos um que é o etanol propriamente dito que vem da cana de açúcar e que pode mover o veículo substituindo a gasolina é isso que a gente vê no dia a dia o outro que nós mencionamos é a eletricidade gerada com a queima dos resíduos da cana então também vem do mesmo insumo energético da cana de açúcar que se faz eletricidade ela hoje como foi apontada pela Elisabeth ela é vendida para a rede e responde por seis a sete por cento da energia elétrica que nós consumimos no Brasil e o terceiro é o CO2 que eu falei há pouco que podia se capturar esse CO2 de uma maneira barata e nós íamos então colaborar de um lado para que a poluição do mundo diminuísse mas por outro lado nós íamos poder ofertar ao mundo um produto chamado etanol com emissão de gases de efeito estufa negativa negativo o que significa um produto com emissão negativa significa quanto mais você usar mais você está limpando a atmosfera então numa disputa por energéticos a nível internacional há barreiras enormes o interesse de países ricos não é em biomassa em primeiro lugar os países ricos são de clima temperado a biomassa não vai muito bem em clima temperado segundo que país rico para sobreviver precisa de tecnologia moderna aí você pode ver a Apple tem que lançar todo ano um equipamento novo senão não funciona então o país desenvolvido está interessado em tecnologias modernas que é o caso da energia solar um pouco do vento agora países de clima tropical e países em desenvolvimento eles estão interessados em tecnologias que criam emprego em grande quantidade e que podem ocupar mercado então nós disputamos com eles espaço mas na hora que você chegar na porta da Alemanha e falar dona Merkel eu tenho aqui um combustível que não é que ele reduz a emissão quanto mais os seus habitantes aqui usarem mais CO2 menos CO2 vai estar na atmosfera eu imagino que seria um trunfo extraordinário não vejo como recusar uma oferta dessa né agora além então desses três que eu falei ainda podia dizer mas olhando só o etanol etanol insisto hoje a gente usa para substituir gasolina ele não serve para outras coisas serve nós temos rodando em São Paulo uma frota de 60 ônibus com motor diesel motor tipo diesel um motor mais eficiente do que o motor a gasolina os caminhões os ônibus usam motor diesel e eles rodam esses 60 ônibus rodam com etanol então o etanol 95% do etanol hidratado vai na bomba de gasolina pega 95% e põe 5% de um aditivo e o ônibus funciona muito bem nós temos 60 ônibus os empresários queriam 200 foram procurar a Elizabeth se ela poderia fornecer um pequeno subsídio porque na ocasião era um pouco mais caro cada vez está sendo menos caro porque um diesel hoje tem que ser S10 ele é mais caro esse produto que nós estamos vendo podemos rodar esses 60 ônibus é S0 não tem enxofre não é 10 não 10 partes por milhão é 0 partes por milhão não tem nenhum enxofre e não custa 20 bilhões como custou para Petrobras preparar suas refinarias para fazer S10 além disso etanol pode ser utilizado para substituir o gás liquefeito de petróleo hoje se compra um bujão de 13 quilos nas residências de 40 quilos de indústria com gás liquefeito de petróleo nós podíamos trabalhar com uma mistura de 90% etanol e 10% gás liquefeito de petróleo e funciona muito bem então nós temos é uma diversidade de usos mas estamos com dificuldade e eu tenho a impressão que nessa linha eu passaria a Elisabeth para contar porque as dificuldades estão aí só para mencionar Moreira temos que falar também o bioplástico claro então uma grande parte da Coca-Cola usa hoje bioplástico que é feito de etanol combustível de aviação a Gol já voa usando combustível de aviação do etanol num projeto muito bonito que envolve Boeing FAPESP GE enfim um projeto de inovação muito bonito usando etanol enfim muitas formas que pode assumir essa fonte de energia eu digo uma fonte de energia muito especial porque ela gera não podemos esquecer energia para o corpo humano também claro porque produz o açúcar e o aperitivo também o aperitivo que é a nossa aguardente de cana-de-açúcar a nossa cachaça internacionalmente famosa e com tudo isso com todo esse potencial de contribuição lembrando ainda que é uma indústria que absorve quase um milhão de empregos oferece um milhão de empregos diretos e está em 20% dos municípios brasileiros mais de mil municípios tem a sua vida ligada à produção de cana-de-açúcar e às usinas de cana-de-açúcar a gente vive um paradoxo hoje que com toda essa potencialidade nós temos aí o fechamento de 80 usinas nos últimos cinco anos perdemos 200 mil empregos nesse período praticamente sucateamos a indústria de bens de capital genuinamente nacional não precisa ser obrigatório o conteúdo nacional já é naturalmente e a gente quase sucateou isso por falta de investimento em novas usinas então hoje a gente enfrenta de um lado uma potencialidade muito importante de utilização enfrenta até o compromisso brasileiro voluntário para agora a discussão sobre clima que vai haver no final do ano a presidenta anunciou um compromisso que exige dobrar a produção de etanol que passa de 10% da contribuição das energias renováveis para a matriz elétrica para 23% então mais do que dobra é um compromisso do país e ao mesmo tempo você tem uma dificuldade econômico financeira das mais graves nesse setor e que está muito vinculada à condução da política pública mudanças de regra no meio do caminho controle de preço dos combustíveis enfim eu acho que a gente precisava um outro programa para discutir toda a parte de política pública mas na única a gente tem discutido muito e tem levado essas questões para o governo também e eu acho que o que vira o jogo é esse entendimento de que para você ser bem sucedido nessa substituição e nessa complementação complementaridade de fontes política pública é necessária mas é necessário também muito investimento privado em ganhos de produtividade inovação para que a gente possa fazer isso a um custo menor lembrando que nós enfrentamos nesse momento uma queda do preço dos fósseis do petróleo com o shale gas o shale oil que de fato derrubaram os preços dos combustíveis fósseis e isso é um tremendo desafio para o desenvolvimento das energias renováveis porque elas perderam competitividade essa é a verdade então se a conta for feita só a base dos benefícios e custos privados e não os benefícios e custos sociais nós vamos enfrentar dificuldades então Moreira essa essa como compartilhar como tornar compatível compatibilizar essas fontes alternativas com a matriz que existe hoje em dia é possível você fazer com que haja uma conexão entre o biocombustível e as eólicas por exemplo etc sim eu acho que é um problema de governo e também um pouco de governança porque se nós olhamos a história do etanol meramente etanol para substituir gasolina que é o que tem 40 anos de vida a bioeletricidade tem menos tem 15 anos de vida nesses 40 anos nós tivemos épocas em que o crescimento anual da produção alcançou 40% depois tivemos uma época agora mais recente onde também alcançou 20% ora aumentar 40% ao ano ou 20% ao ano qualquer pessoa sabe que isso é alguma coisa insustentável não vai se manter isso por uma década não tem como então aí entra o governo ele tem que regular tem que segurar esses grandes avanços tem que e ele também depois você teve épocas em que houve estagnação até um pouco de redução por que também exatamente porque não era sustentável e ficou difícil manter no resto então aí entra o papel do governo que ele tem que olhar esses vários aspectos por exemplo o aspecto de uso eficiente da energia primária da cana para fazer a eletricidade para fazer etanol isso tem que ter um valor a mais não é meramente o fato de eletricidade e também o etanol ganhar nos dois não na hora que se junta os dois você está tratando a natureza de forma melhor isso podia ter um valor você pode estimular então o governo tem um papel grande de decidir fazer um programa de longo prazo e tentar manter esse programa de longo prazo é claro que para isso precisa ter juízo você não pode gastar dinheiro como aconteceu nos últimos dois anos chega num momento em que agora não dá para fazer nada então precisa um programa de longo prazo e um governo que tenha bom juízo para manter um mínimo de condições de crescimento do país uma coisa que seja relativamente estável então acho que uma boa parte cabe ao governo e a governança quer dizer você chamar também o setor através da única e os seus associados e os empresários e expor dialogar com ele o que se quer fazer mostrar o que existe de possibilidade ouvir o que é preciso do ponto de vista de respaldo econômico respaldo político e ir para frente e até que nós temos um pouco de respaldo político o usineiro de cana é um dos poucos que tem uma representação até razoável no congresso no senado então eu acho que é isso um planejamento de longo prazo para que você possa então fazer com que vários energéticos participem da matriz e você não dê preferência aliás o papel do governo não é nunca o que o americano chama pick up the winner você não tem que escolher o vencedor você tem que permitir que vários compitam e qual é o papel hoje por exemplo o etanol houve um avanço muito grande não só no etanol também na congelação de eletricidade em termos de pesquisas de inovação é isso esse papel ele é continua sendo importante nós estamos investindo suficientemente nisso um pouco olha com toda a crise que passa e o setor tem sido feito um belo investimento privado em novas tecnologias principalmente associadas a parte agrícola que é onde tem um enorme espaço para ser para aumentar a produtividade e melhorar a competitividade isso tem sido feito por meio de alguns algumas organizações de pesquisa mas eu citaria uma muito importante que é o centro de tecnologia canavieira que é um centro que já foi teve uma força do estado muito grande depois cooperativa copersucar depois se tornou uma empresa e hoje os sócios os acionistas do centro de tecnologia canavieira são as usinas do setor um conjunto de importantes usinas do setor e eles tem de fato investido bastante com apoio de linha de longo prazo do BNDES em variedades de cana para ganhar produtividade a perspectiva é que se dobre a produtividade em um período de 10 anos e triplique se o etanol de segunda geração ou quando o etanol de segunda geração de fato se consolidar isso provavelmente se nós invertêssemos um pouco a participação da pesquisa acadêmica em pesquisa aplicada em inovação teria resultados mais mas nós estamos começando a nos aproximar do final do programa e eu gostaria que vocês fizessem uma espécie de conclusão geral não precisa ter uns tempo para isso então por favor eu acho que eu diria o seguinte assim como a Alemanha escolheu investir bastante em células fotovoltaicas ela estima que talvez até 2020 um investimento de um trilhão de dólares será colocado o governo com uma participação pequena uma iniciativa privada com grande participação para que eles sejam grandes concorrentes mundiais eles tenham condição de competir até com os chineses isso de respeito a energia isso a energia fotovoltaica energia solar eu acho que a exemplo disso o Brasil poderia escolher também dessas energias uma porque nós temos que nos convencer não é possível você fazer pesquisa em todas as áreas e ser bom em todas as áreas e essa área de biocombustível de bioeletricidade ela é extremamente favorável ao Brasil nós poderíamos tratar com um pouco mais de cuidado por exemplo o que se gastou no petróleo o que se investiu por causa do pré-sal talvez gastar 20% disso na área de petróleo seria na área de cana-de-açúcar para melhorar a eficiência agrícola para melhorar a eficiência do motor que roda com etanol hoje é muito sério a pessoa vai no posto e pega aquele número da gasolina e multiplicar por 0,7 se ele multiplicasse por 0,8 ficaria bem mais fácil competir então melhorar a eficiência do motor a etanol é possível há esforços eu particularmente estou um pouco insatisfeito eu acho que tem se colocado dinheiro em pesquisa não muito dentro daquilo que é possível mas eu acho que os resultados a curto prazo não estão aparecendo se fala sempre que eles virão por exemplo entender a genética da cana-de-açúcar pode propiciar um grande progresso mas nós temos que esperar muito ainda mas eu diria que é possível tem várias outras inovações que podem ser feitas menos demoradas do que um estudo genético da cana e que deveriam ser perseguidos porque esse é realmente um grande trunfo que o Brasil tem grande bem temos aí grandes oportunidades para as energias renováveis no Brasil é assim que eu vejo e a gente precisa pensar bem mecanismos de vamos dizer incentivar a sua produção e o seu consumo outros países têm usado uma tributação sobre os combustíveis fósseis por exemplo que é uma maneira de você colocar na conta econômica de cada cidadão as consequências do uso desses combustíveis como gasolina como diesel isso os mercados não conseguem dar conta de incorporar esses custos sociais então alguns instrumentos como taxa de carbono imposto sobre carbono imposto sobre combustível fóssil que gera emissão de carbono são mecanismos que estão aí sendo discutidos eu acho que eles vão voltar à discussão no final do ano também porque nós temos que encontrar as formas de incentivar a adoção dessas energias e temos então que aprender com as experiências que já existem melhorá-las para que a gente crie um ambiente institucional favorável ao consumo e produção dessas energias acho que o Brasil tem uma potencialidade imensa a cana-de-açúcar é realmente tem uma vamos dizer uma potencialidade enorme o número de produtos vai se multiplicando à medida que novos conhecimentos são incorporados e a gente tem muita confiança nessa indústria acho que temos que tirar os empecilhos que fizeram com que ela parasse de investir na proporção exigida seja nas renovações de canaviais na inovação e na produção mesmo e tirando esses empecilhos sinalizando o que se quer qual é de fato a participação que se espera que o etanol a bioeletricidade tenha na matriz energética brasileira no futuro eu acho que esse setor já mostrou que ele é capaz de rapidamente dar a volta por cima e de responder as demandas que aí estão e apenas uma uma contribuição aqui ela falou em imposto sobre o carbono eu imagino que nesse momento o brasileiro deve estar assustado com o imposto já chega a ser BMS mas o que se tem discutido a nível internacional esse órgão técnico das Nações Unidas é o que eles chamam de um imposto sobre o carbono neutro o que é um imposto neutro você agrega esse imposto e você procura retirar imposto reduzir imposto de outras coisas quer dizer o custo do seu bolso que vai sair é o mesmo apenas você vai pagar um pouco menos de imposto na carne para poder pagar um imposto em cima do CO2 então por favor não encarem que seja estou dando aqui uma de Joaquim Levy não, não nós não estamos falando sobre isso estamos falando em ser bonzinhos com a população muito bem chegamos ao final de mais uma edição de Outros Olhares tratando hoje da questão das fontes alternativas de energia queríamos agradecer a participação extremamente valiosa aprendemos muito do professor José Roberto Moreira e da professora Elisabeth Farina esperamos que este programa tenha contribuído para um aprofundamento dos nossos conhecimentos sobre essa questão que é fundamental para o nosso país para o desenvolvimento e para o desenvolvimento do planeta obrigado por sua atenção e até o próximo programa Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti